Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BCC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você ir de casa. Eduardo Vargas no São Paulo, o que é de verdade nessa história? Te conto todos os detalhes, não saia por nada. Vazou as novas camisas de treino do Tricolor, venda de name rights do Morumbi, avança em reunião e mais 2 bilhões de reais no São Paulo. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada. Roda a venta, editor, e bora pras notícias. Bom, e ontem o São Paulo venceu e venceu bem o Mirasol, fora de casa, 3x0, gol do King Naldo, gol do Rigoni também, tirando a Zika, espantando toda a Orucubaca lá que tava com ele, né gente? Desencantou, primeiro gol dele sob o comando de Rogério Senna, inclusive, um belo gol por sinal, né? E também o Toró, gente, o Toró ressurgiu e marcou o gol também. O Toró que chegou no São Paulo no início desse ano, voltando de empréstimo do Atlético Goianiense, praticamente descartado, treinando em separado. E aí virou opção no ataque do São Paulo de um dia pro outro. O Rogério Senna analisou aí o Toró nos últimos dias, né? No CT, gostou bastante da dedicação do atleta, né? Do que ele mostrou. E ontem ele marcou um dos gols da vitória do Tricolor. São Paulo chegou a 20 pontos no Campeonato Paulista. Lidera o Grupo B com folga, 5 pontos à frente do São Bernardo, né? E vamos pra cima vencer agora o Botafogo no domingo também, pra gente ter boas vantagens aí na fase mata-mata aí do Campeonato Paulista. Mas antes de encarar o Botafogo, o São Paulo tem ainda o jogo pela Copa do Brasil, que é muito importante também nesta quarta-feira no Morumbi. O Elenco do São Paulo se representa hoje, né? Já tá em reapresentação hoje aí, 4 horas da tarde começou a reapresentação. Mirando aí esse confronto pelo Campeonato, pela Copa do Brasil, que vale muita grana, né? E no último final de semana vazou aí imagens da nova camisa de treino do São Paulo. As duas novas camisas de treino do Tricolor, tá, gente? E essas camisas aí dividiram a opinião dos torcedores como sempre, né? Porque a Adidas lança um negócio e nunca é a unanimidade. Tipo, nem a maioria dos torcedores gostam, né? É sempre bem dividido ali, uma treta muito interessante, né? Então vocês estão vendo nas imagens aí as novas camisas de São Paulo. Muitos reclamam que a Adidas fez igual faz sempre, pega uma camisa que já existe, só coloca o símbolo do São Paulo e tal, não muda muita coisa. Essa primeira, se não me engano, é uma cor Bordô, se eu não estiver enganado, né? Eu acho que é assim o nome dessa cor. Eu achei interessante, mas também nada demais. E essa vermelha aqui, gente? Pelo amor de Deus, né? Essa vermelha aqui, eu acho que, sei lá, a Adidas colocou ali e fez um Ctrl-C, Ctrl-V. E ainda não foi anunciado pelo clube, nem pela fornecedora, aí as novas camisas de treino do São Paulo, né? E isso gera revolta na galera, porque vaza antes, não sei o que, os conselhos também estão muito incomodados. Isso porque essas camisas da Adidas, os produtos que a Adidas lança, não precisa nem da aprovação do conselho. Saiu a informação do blog do São Paulo Play, que no contrato da Adidas com o São Paulo, não precisa passar pelo conselho as novas camisas do Tricolor. Até por isso, os conselheiros do clube querem que, a partir de agora, os uniformes que forem lançados, passem a ser, pelo menos, votados numa reunião do conselho, né? Para serem aprovados ou não, né? Eles querem que passem por aprovação. E a verdade é que a Adidas não agradou a ninguém desde quando chegou, né? Gente, é muitas as reclamações, muitas mesmo, tanto por preço, tanto por... Acho que por qualidade não, mas design, principalmente, é algo que incomoda bastante. No final do contrato com a Adidas, que termina nesse ano, com toda certeza, não vai renovar. Inclusive, outras duas concorrentes da Adidas já buscaram informações aí com o São Paulo, fizeram sondagens para ser aí a nova fornecedora de material esportivo do clube. Mas você gostou aí dessas duas novas camisas de treino? Comente aqui embaixo. E o final de semana também não foi só de vazamento de camisas, não, rapaziada. Foi também de avanço na venda do Name Rights do Morumbi. Isso porque aí o VP de marketing da Bitsu, o José Molina, se reuniu com o presidente Júlio Casares, aqui em São Paulo, principalmente para estreitar os laços referente a essa possível venda do Name Rights do Morumbi, né? A Bitsu se mostrou muito surpresa com a repercussão da hashtag Murumbitsu, que bombou nas redes sociais, né? Que foi lançada pela torcida São Paulina, se remetendo a uma possível compra da Bitsu para o Name Rights do Morumbi. Eles se dependeram bastante e gostaram da repercussão que deu, né? Por isso tentam estreitar aí os laços visando a compra por parte da Bitsu dos Name Rights do Morumbi, né? E isso daria aí para o clube uma segurança financeira, uma maior estabilidade financeira, além de uma pequena possibilidade de ter cobertura no estádio do Morumbi. É bem pequena essa possibilidade, mas existe sim, tá, rapaziada? Então, em breve, teremos mais reuniões da Bitsu, com os representantes da Bitsu, com o São Paulo, para estreitar ainda mais os laços e uma possível venda do Name Rights do Morumbi para a Bitsu. Será que será o Morumbi? E essa venda, com toda certeza, será uma das maiores da história do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar. E outro assunto que vem bombando aí internamente no São Paulo e também nas redes sociais, é aquela questão do São Paulo virar SAF. É, rapaziada, tá dando o que falar, muitas informações vêm chegando, inclusive, em novembro, terá um projeto que será apresentado ali internamente no clube, na reunião do conselho, nesse sentido, no sentido do São Paulo virar SAF. Em novembro do ano passado, foi criado um comitê para cuidar dessa situação, para estudar as possibilidades do São Paulo se tornar SAF, né? O clube empresa que está aí fazendo sucesso mundo afora, Brasil afora, né? A SAF é vista como a salvação do São Paulo para alguns conselheiros. Aí eu falo alguns porque a maioria ali, ou uma boa parte, gosta do poder e não vai querer abrir mão, né, gente? Porque cachorro véio não larga o osso, a gente sabe disso. E esses caras não vão querer abrir mão do poder, porque a primeira coisa que o cara que for comprar o São Paulo vai fazer é arrancar as véiaradas de cabelo branco. Isso é fato, rapaziada. Isso você não tenha a menor dúvida. Mas, ao que tudo indica, o São Paulo vai virar SAF. Vai virar SAF, sim. Não se sabe quando, mas deu uma bela de uma avançada. Assim como avançou na venda do Nemwrites do Morumbi, também nas reuniões ali estreitando os laços, também avançou a questão da SAF muito, tá se falando muito mais do que se falava antigamente, né? O Júlio Cazares vem tendo algumas reuniões com investidores e tal. E esses investidores, antes de chegar a investir e injetar dinheiro no São Paulo, eles querem que o São Paulo separe o social do futebol. É uma exigência desses investidores. Até por isso, o São Paulo já tá acelerando o processo do projeto aí para o São Paulo virar SAF, Clube Empresa, né? Porque, a princípio, essas reuniões aí com esses investidores seria para um aporte financeiro. Não para o São Paulo virar Clube Empresa. Mas aí, essa possibilidade foi se tornando cada vez mais real. E, até por isso, o São Paulo criou esse comitê que tá cuidando de toda essa parada aí. E uma outra coisa que fez o São Paulo avançar nesse sentido é a parceria que fechou aí com a Álvares e Marçal, que é a empresa, uma consultoria que vai avaliar o valor do clube. Muita gente está falando aí de 800 milhões no São Paulo, que foi a informação que eu dei para vocês recentemente. E há quem diz também que pode ser 2 bilhões de reais no São Paulo. Que São Paulo possa valer aí 2 bilhões de reais, que é uma baita de uma grana, né, rapaziada? Vou te contar. Então, novembro será apresentado esse projeto e a gente vai saber aí quais as condições, as possibilidades, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, essas coisas todas. Mas, assim, é difícil por causa dos velhos. Mas também se conseguir aprovar, há chances, sim, de aprovar. Vai ser muito bom para o São Paulo, com toda certeza. Muitos torcedores falam que, ah, vai perder a tradição e tal, não sei o que. Pode ser que, não sei se vai perder a tradição, mas algumas coisas vão mudar bastante, né? E o mercado da bola segue com várias especulações, né, rapaziada? Esse mercado da bola do São Paulo, muitas especulações mesmo, sabendo que o São Paulo prioriza, nesse momento, o pagamento das dívidas com o elenco. A mais recente especulação foi de Alan Patrick e Eduardo Vargas. O primeiro, o Alan Patrick, já descartado por conta de vários fatores, né, questão do salário principalmente, ele se encaixa naquele perfil de brasileiros que estão com os contratos suspensos, mas está descartado aí do São Paulo, muito por conta do São Paulo e do Rogério Senna acreditar que no elenco tem jogadores com características parecidas, que são mais jovens e que podem render muito mais do que o Alan Patrick. Então, está descartado. Já o Eduardo Vargas, rapaziada, houve sim uma consulta, o Jorge Nicola teria confirmado com o Gilio Cazares que houve a consulta, mas a questão salarial, como sempre, assusta a diretoria São Paulina, que também parece ter descartado o nome, não sei se por completo, mas nesse momento não está rolando mais nada entre São Paulo e Eduardo Vargas, né, ele recebe um salário aí de mais ou menos 900 mil reais por mês, tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro desse ano, né, e poderia sim ser envolvido em algum tipo de negócio, mas a questão salarial pesa muito contra a vinda do Eduardo Vargas para o São Paulo, que é um time praticamente quebrado. reforços, é igual eu falei no vídeo passado, reforços para o São Paulo, rapaziada, só a partir de maio, beleza? Mas você aceitaria Eduardo Vargas no São Paulo? Comente aqui embaixo, obrigado por ficar comigo até aqui, forte abraço, até o próximo e eu fui.